Sejam todos bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal Quanto Ganho os Youtubers Oficial. Ainda não é inscrito? Tá perdendo tempo. Então, vem pra cá, se inscreve, ativa o sininho e deixa aí o seu joinha para você não perder nenhuma das notificações. E compartilha com as amigas, tá à espera de quê? Então, a pedido de inscritos, eu quero apresentar o canal da Jan Stephanie. Ela tem 139.974 inscritos. Quem pediu que eu viesse trazer o canal aqui dessa lindona, que o sonho dela era ser youtuber e ela conseguiu, e com muito louvor, foi a Nayara Rabelo. Ela pediu que eu trouxesse este lindo canal. E realmente, ela tem aqui cada vlog maravilhoso. Não conhecia o canal da Jan, vou me inscrever e vou ativar o sininho. Vamos passar aqui rapidinho pra ver um pouquinho acerca do canal. Ela aderiu dia 27 de setembro de 2017 e tem 11 milhões, mais de 11 milhões de visualizações. Ela diz na descrição. Oi, gente! Sou Jamila Stephanie, tenho 19 anos. Desde criança, sempre tive um grande sonho de ser youtuber. Falar, interagir com as pessoas, isso me faz muito bem. Graças a vocês, estou conseguindo realizar meu grande sonho. Amo vocês. Beijinho, já. Agora, vamos passar aqui rapidão pelos vídeos do canal e começar por ordenar pelos vídeos mais antigos do canal. Aqui, minha maquiagem da infância, com 5.600 visualizações. Pois é, a Jan já é mamãe. Há um ano ela postou esse vídeo. O que mudou minha vida? Com 5.900 visualizações. Agora, vamos aqui passar pelos vídeos mais populares. O vídeo que teve mais visualizações estão aqui. Vamos começar por o primeiro. Por que uso dentadura? Com 551 mil visualizações. Isso aqui foi uma pergunta de uma inscrita, como aqui pode se ver, e ela respondeu. Tem curiosidade? Então, passa lá e vê esse vídeo. Ela postou há 10 meses atrás. Agora, vamos para os vídeos mais recentes do canal. Acabou de sair do forno. Tcharam! Há 21 horas, tirei as tranças. Começou a construção. 42 mil visualizações. Agora, vamos ver quanto é que o canal da Jan e Stephanie fatura. E se você não conhece o canal da Jan e tem curiosidade e quer fazer também parte dessa família, vai lá, se inscreve e fica lá com ela. Porque eu tenho certeza que ela vai tratar vocês também muito bem. Beijinhos! Vamos então ver quanto é que ela fatura. A classificação do canal da Jan é bem menos. Ela, nos últimos 30 dias, teve mais quase um milhão aí. Quase bateu um milhão de visualizações, Jan. Este mês vai conseguir. Ela alcançou aqui 999.420 visualizações. De inscritos, 7.664. Os ganhos estimados que ela tem faturado aqui é numa média de 250 dólares a 4 mil dólares. E os ganhos é de acordo com cada CPM do youtuber, que vai de 0,25 centavos de dólares a 4 dólares. Então, se ela tiver mil visualizações, a partir de mil visualizações, ela pode ganhar ali 1 euro... 1 euro não. 1 dólar e meio, 2 dólares. Mais o dólar, o CPM atualmente está muito baixo. Então, quanto mais o vídeo tem visualização, ele tem tendência a diminuir o CPM daquele vídeo. Não sei por que, não me pergunte. Tem acontecido coisas aqui que não dá nem para explicar. Porque quanto mais a gente explica, mais a gente complica e complica para nós. E os ganhos estimados anuais é de 3 mil dólares a 48 mil dólares anuais. Então, vamos fazer aqui dentro desta base o cálculozinho de quantas de uma fatura. Bora lá? A cotação do dólar está a 3,84 reais. Vamos fazer o nosso cálculozinho da estimativa, que é de 250 dólares. E vamos transferir para reais. Vamos agora converter. Então, ela tem uma média de 960,97 reais. Este seria uma média de quanto o canal da Jan fatura aqui dentro do YouTube. Se você gostou, inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho, compartilhe com as amigas. E deixe aqui embaixo, se você tem curiosidade em saber quanto é que ganha o seu YouTube favorito. E não se esqueçam, assistam os anúncios, porque contribui também para o nosso canal. Beijinhos e até a próxima. E não se esqueçam, assistam os anúncios, porque 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 não se esqueçam 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 os anún